E agora vamos ao quadro É Política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. O recuo no pronunciamento do presidente Bolsonaro ontem ao dizer que o coronavírus é o maior desafio de uma geração. Empregar a união entre prefeitos, governadores e parlamentares foi bem recebido no Congresso. Havia um temor de que ele voltasse a defender o fim do isolamento social. Ao ajustar seu discurso, o presidente tenta tomar as rédeas da situação e não ficar a reboque da crise. Não foi à toa que ele anunciou hoje o envio das medidas provisórias de proteção ao emprego e destinação de recursos para estados e municípios. Sabia que se não liderasse a iniciativa, seria atropelado mais uma vez pelo Congresso, que aprovou, por exemplo, aquele projeto de lei para os trabalhadores informais e ainda ampliou o repasse do benefício de R$ 200 para R$ 600. Aliás, o atraso em sancionar esse projeto virou uma espécie de símbolo da inércia do Poder Executivo. Há muitas críticas, tanto na Câmara como no meio empresarial, em relação a essa demora para mandar as medidas econômicas. E quando chegarem à Câmara, essas medidas podem sofrer alterações por parte dos deputados. Há vários projetos paralelos propostos. Um deles, inclusive, mantém o fundo de participação dos estados e municípios no mesmo valor de um ano atrás. Ou seja, mesmo se houver queda de receita, de arrecadação, não pode haver diminuição nesse repasse. Há algum tempo, o Executivo e o Legislativo andam se estranhando. Como a gente sabe que poder não admite vácuo, vários personagens, atores políticos, têm tentado assumir o protagonismo e ganhar a narrativa da crise, inclusive prefeitos e governadores. Espero que isso não cobre essa disputa política, não cobre um preço alto demais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.